Uma boa notícia, a blogueira, feminista e pedagoga Lola Aronovitch foi indicada para receber o prêmio Coragem do Repórter e Sem Fronteiras, uma organização internacional que defende a liberdade de informação. A Lola é professora na Universidade Federal do Ceará e mantém o blog Escreva Lola, Escreva, sobre temas como misoginia, machismo e racismo. Uma lei foi batizada com o nome dela em 2018, a Lei Lola, que permite que a Polícia Federal assuma investigações de crimes cibernéticos de misoginia. É com ela que a gente conversa agora. Oi Lola, seja bem-vinda aqui no Bom Para Todos, tudo bom? Bom conversar com você de novo, já tinha participado inclusive. Pois é, uma vez, obrigada pelo convite de novo. Né? Me fala, como que você recebeu então o anúncio que você está concorrendo a esse prêmio, que inclusive é um prêmio dado a pessoas que levam informação para a população correndo risco de vida. Você inclusive já foi muito ameaçada na internet. É, infelizmente eu sou ainda. Eu gostaria que ficasse no passado, eu gostaria de conjugar esse vermo no passado, mas infelizmente ainda sou muito ameaçada. Ah, eu fiquei muito feliz, né? É um reconhecimento fundamental, né? Eu acho que é a terceira vez apenas que um brasileiro é indicado a esse prêmio. Nenhum brasileiro jamais ganhou esse prêmio, infelizmente, nesses 27 anos de prêmio. Eu não acho que eu vou ser a primeira também, mas porque eu acho que a favorita mesmo é uma jornalista da Arábia Saudita, que fez toda uma campanha para que as mulheres pudessem dirigir na Arábia Saudita, já foi condenada a 20 anos de prisão, está em liberdade condicional. Então um prêmio desses para ela pode representar ela não ir para a prisão, talvez, né? E para mim não muda muita coisa, quer dizer, eu fico muito feliz. E a indicação já é uma grande honra, né? Porque me coloca não no mesmo time, assim, né? Mas me coloca muito próxima de jornalistas e blogueiros muito importantes, né? De todo mundo. Então é um reconhecimento. Eu fico realmente muito feliz com isso. Além dessa jornalista da Arábia Saudita que você comentou, são as outras pessoas que concorrem com você. É um russo que denuncia corrupção e já foi preso. E cadê, cadê o italiano que investiga a máfia e que vive sob proteção policial permanente, inclusive. E é interessante que esse prêmio é dado para quem precisa de reconhecimento, inclusive para continuar travando a luta que trava. Exatamente. Quando, na verdade, eu recebi essa notícia um mês e meio, mais ou menos, antes do prêmio das indicações serem anunciadas. O Arthur, do Repórter de Sem Fronteiras, aqui do Brasil, ligou para mim. E uma das coisas que eles perguntam é, você aceita a sindicada, né? Eu falei, ué, alguém recusa? Ele falou que depende, né, do espectro político da pessoa. Talvez se a pessoa fosse de direita, né? Um prêmio que talvez seja visto como um viés mais esquerdista. Não sei, muito bem, né? Não aceitaria, mas é claro que eu aceitei, né, correndo. E, então, eu tive que ficar quieta, né? Não pude falar nada durante esse mês e meio, por aí. E, é, assim, eu acho que não tem muita comparação, né? Você tem um jornalista, pelo menos nessa categoria, que são três categorias, né? E nessa categoria, coragem. Você tem um italiano que combate a máfia, outro russo, que também está super, escolta policial, não sei o quê. E outro é que combate todo o governo da Arábia Saudita e que está em liberdade condicional. Então, eu acho que não tem comparação, né? Quer dizer, eu não estou falando que o meu trabalho não é importante, né? Mas é aquele negócio, é um grande reconhecimento. Inclusive, quando o Arthur me ligou, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi, E o Glenn? E o Glenn Greenwald? Por que que ele não, assim, não foi indicado? E aí, ele me explicou, né? O Arthur me explicou que, na verdade, primeiro que esse prêmio já é, né? Porque é um júri internacional, né? Então, eles analisam vários cases. Então, primeiro que já são definidos os indicados mais ou menos em maio ou junho. Então, muito tempo antes. E depois que, como o Arthur me explicou, o prêmio é realmente um prêmio de reconhecimento. Então, um jornalista que já tem o Pulitzer, né? Que já é um jornalista consagrado, ele não é um prêmio para ele. Não é um prêmio para alguém que é um prêmio para quem realmente precisa, né? E uma indicação também para quem precisa. Então, eu espero que isso ajude para mim, né? Eu espero que, não sei, que me salve um pouco dos ataques, né? Que talvez que a polícia leve um pouco mais a sério, né? Porque, na verdade, o líder da quadrilha que me atacou durante tantos anos, né? Desde 2011, ele foi preso ano passado. E ele foi condenado a 41 anos de prisão. Mas, até agora, é só o líder, né? Só esse cara. E o resto da quadrilha, né? Eles continuam com o Chan, né? Que esse fórum anônimo na internet. Agora está na Deep Web. Faz um ano que está na Deep Web. E continuam... Para mim, é um grupo terrorista, né? Porque eles já estiveram envolvidos com o massacre de Suzano. Já teve alguma participação no massacre de Realengo em 2011. Então, eu acho que é uma coisa que a polícia realmente precisa monitorar. Monitorar mais de perto. E também, uma coisa que a gente precisa ver, né? Que é uma coisa muito polêmica para falar, na verdade. Mas é ver o envolvimento dessas quadrilhas virtuais com o governo, né? Porque, afinal, se o governo Bolsonaro está tão presente nas milícias do dia a dia, né? Inclusive milícias que estão envolvidas com o assassinato da Marielle Franco, por que ele não estaria com as milícias na internet, né? Que são tão mais fáceis de organizar. Então, essa é uma coisa que a gente gostaria muito de investigar. A gente gostaria que a imprensa investigasse também. Mas é a polícia, né? A polícia que tem que investigar. E a polícia, a gente não vê vontade política dessa polícia que hoje em dia está tão aparelhada. Sim. Lola, muito obrigada. Estou torcendo por você. É agora no dia 13 de setembro que sai o resultado, né? Isso, é. Mas eu não vou ganhar. Mas tudo bem. Eu já fico super feliz. Não tem problema. Acho que você foi muito humilde falando dos seus concorrentes. Você faz um trabalho muito importante na defesa do feminismo e da denúncia desses crimes que acontecem na internet em relação à misoginia. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela indicação. Estou torcendo. Muito obrigada, Lola. Tá bom, obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece.